O Paulo com o Raul ali, que essa é uma parceria, tipo, era feito, tipo, você fez com o Erasmo, assim, um dava letra, o outro chegava com a música? Não, o Paulo não fazia um acorde de violão, né? O Paulo só escrevia as letras. Mas o Raul escrevia junto ou vinha... Algumas coisas sim, outras não. O Guita, o Paulo, me garantiu que ele deu a letra pro Raul e o Raul não achava a música de jeito nenhum. E teve um dia que o Raul ligou pro Paulo e falou, Paulo, achei a música pra letra. E mostrou o Guita pra ele do jeito que ele compôs. Agora, assim, eu particularmente não considero o Paulo o parceiro que eu mais gosto do Raul. Não? Não, eu prefiro o Cláudio Roberto. Eu me identifico mais. O Paulo tem aquele lado místico, né? Muito... O Cláudio é mais... A grande de temas, assim, que eu gosto mais. Tipo, ah, porra, aluga-se. Quando acabar o maluco sou eu, cowboy fora da lei. É, cowboy fora da lei é um clássico também. O dia que a terra parou é inteiro em parceria com o Cláudio, cara. É engraçado que é mais justiça, porque se fala mais do Paulo, né? É. O dia que a terra parou, cara... É muito foda. É a Covid, cara.